Oi, gente querida! Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje não é sobre intercâmbio, é sobre despedida. Não que despedida não tenha a ver com intercâmbio. A gente se despede da nossa família, dos nossos amigos, quando a gente vai partir para um outro país para estudar. E a gente também se despede dos amigos novos que a gente fez no país de destino quando a gente resolve voltar para casa. Mas hoje eu vou falar sobre a minha despedida da West One e de vocês. Para não perder o costume, antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal porque tem muitos vídeos relacionados a intercâmbio. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Deixa um joinha e compartilha com os amigos os vídeos que você curte. Bom, chegou a minha hora de dar tchau para vocês e para a família West One. Foram mais de seis anos de uma relação muito legal. Eu vim como estudante West One para a Austrália, para Melbourne, em abril de 2015. E há cerca de cinco anos eu trabalho para a West One, cuidando dos canais de comunicação, de todo o conteúdo que vocês veem no YouTube, no Instagram, no Telegram. Então não é tão fácil assim dizer tchau. Primeiro porque eu criei um vínculo de carinho com a empresa e com todo o time West One. Eu conheci muita gente legal, muitos amigos meus hoje. São pessoas que já trabalharam ou ainda trabalham pela West One. E também é muito difícil dar tchau para vocês. Eu gosto tanto de estar aqui informando, trocando ideias. A gente tem uma comunicação direta. E eu também conheci muita gente importante para mim através desses canais de comunicação, de todo o conteúdo que a gente produz. Mas eu acredito que a nossa vida é feita de ciclos. E eu estou encerrando um ciclo agora para começar um novo. Eu tomei essa decisão porque eu quero seguir, nesse momento, um outro caminho profissional, que eu acho que é muito importante para mim. Mas eu quero dizer que eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente dentro da West One. E aí passa um filme pela cabeça de tudo que eu vivi nesse período. Eu cheguei aqui em 2015 em Melbourne, na Austrália, como estudante para ficar apenas alguns meses fazendo inglês e depois voltar para o Brasil. Aqui eu conheci no primeiro dia de aula na escola de inglês o Manuel, que é o meu companheiro com o qual eu tenho um filho, o Martim. Tudo por causa da West One, porque ele também veio como estudante West One aqui para a Austrália. A gente foi junto para a sessão de Welcome na agência da West One aqui em Melbourne. Participamos de alguns workshops voltados para trabalho, conhecemos outros estudantes lá dentro e tivemos a ideia de começar a fazer alguns vídeos para apresentar para a West One e ver o que eles achavam do dia a dia do estudante por aqui, dos eventos oferecidos pela agência, escolas. E a nossa ideia foi muito bem recebida logo de cara. Com essa oportunidade inicial dada para a gente pelo pessoal da West One Melbourne e com a aprovação do Danilo Lopes, que é o fundador da West One, a gente pôde iniciar esse projeto que nem a gente imaginava que ia ser tão grande, que ia gerar tanto conteúdo. Viajamos por todas as regiões da Austrália, pelas principais cidades do país, onde o time West One recebe os estudantes. Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Gold Coast, Adelaide. Fomos ainda à Sunshine Coast, Cairns. Visitamos lugares paradisíacos, como a Rotteness Island em Western Austrália, a Great Ocean Road, aqui perto de Melbourne, Blue Mountains, próximo de Sydney, e a Grande Barreira de Corais, em Queensland, entre outros. A gente cruzou o oceano e foi até a Irlanda, a Ilha Esmeralda, que nos acolheu tão bem. Passamos quase um mês lá e fizemos diversos vídeos nas mais diferentes cidades, que são destinos de intercâmbio na Irlanda. A gente passou por Dublin, por Bray, por Galway, Cork, Limerick. E além de fazer vídeo mostrando esses lugares, a gente também fez vídeos com diferentes pessoas. Estudantes, professores, diretores de escolas, integrantes do time Uashuan e até mães de intercambistas. Contar cada uma dessas histórias foi tão especial pra mim. Eu levo cada uma delas comigo e eu aprendi com cada uma dessas pessoas. Assim como eu aprendo com todos vocês e com a troca que a gente tem por aqui. Acho que eu posso dizer que eu entrei na Uashuan com uma bolsa, uma mochilinha, e tô saindo com 10 malas cheias de bagagem, de cultura, de aprendizado, de experiência. Uma nova família, uma nova vida como residente permanente aqui na Austrália e muito em breve cidadã australiana. Na verdade, cidadã do mundo, porque quando a gente parte pro intercâmbio e a gente trabalha com isso, a gente vê o mundo de possibilidades que existe pra gente explorar esse planeta e todas as suas culturas e diversidade. Eu saio da Uashuan, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que eu entrei. E eu tenho que agradecer a cada um de vocês, a cada pessoa que fez parte dessa minha trajetória, nesse período tão importante da minha vida que eu vou levar pra sempre dentro de mim com muito carinho. Um beijo enorme pra cada um de vocês. e eu desejo tudo de mais maravilhoso no intercâmbio de vocês e na vida de vocês. E nada de adeus, não. É só um tchau, um até breve. E nada de adeus, não é só um tchau, um tchau, um tchau, um tchau. E nada de adeus, não é só um tchau. E nada de adeus, não é só um tchau. E nada de adeus, não é só um tchau.